Já tá batendo desespero no pessoal, né? Olha só, estão querendo comparar a privatização do Porto de Santos com a explosão que aconteceu no Porto do Líbano. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram daquela trágica explosão que aconteceu no Porto do Líbano? Até hoje o Líbano não conseguiu se recuperar disso daí. Uma tragédia que matou um monte de gente, destruiu muita coisa. O Líbano já não vinha bem economicamente, acabou afundando ainda mais uma tristeza enorme essa tragédia que aconteceu no ano passado. Agora, o que está acontecendo? O Porto de Santos está para ser privatizado. Já está com todo o processo andando, coisa e tal. E aí a Prefeitura de Santos está criando problemas, dizendo que uma das coisas que está prevista para a privatização do Porto de Santos é justamente a criação de um armazém para nitratos. Nitrato de amônio, vocês sabem, é fertilizante. É um fertilizante muito usado, o tempo todo é negociado em portos e coisa e tal. E daí está previsto no Porto Privado de Santos a possibilidade de um armazém de nitrato. E daí eles estão preocupados que isso levaria ao mesmo problema da capital do Líbano. Repara como é que é a narrativa dos caras para tentar colocar culpa na empresa privada, que a empresa privada não vai cuidar da coisa. Olha só, você sabe qual foi o problema lá do Líbano? O problema do Líbano não foi só o nitrato de amônio. O problema lá do Líbano é que eles confiscaram, o governo confiscou esse nitrato de amônio de um navio, colocou num armazém lá de qualquer jeito, sem nenhuma supervisão, sem nenhum controle, e deixou aquilo ali por anos. E aí sim a coisa explodiu e causou a tragédia que causou. De fato, o nitrato de amônio é explosivo, mas só se for maltratado, se não for cuidado adequadamente. Se você deixar encher com água e não tiver um armazenamento adequado, ali no Porto do Líbano, de fato, aconteceu isso. Por culpa do próprio governo. Era o governo que gerenciava o porto, o governo que confiscou essa carga de nitrato de amônio e deixou ela num canto. E eu falei isso na época, teve até questão de... O tribunal, a empresa que tinha a carga, falou, olha só, eu estou pedindo para vocês liberarem essa carga, até pelo risco dela ficar mal armazenada lá. E eu ainda digo para vocês, se vocês não derem para mim de volta a carga, eu peço que vocês cuidem dessa carga, porque ela é arriscada, ela é perigosa, coisa e tal. E o juiz falou que não, que não sei o que é lá, que a carga está sendo devidamente cuidada e pronto, coisa e tal. E não, não estava. Acabou causando toda essa tragédia lá no Porto do Líbano. Enfim, usar nitrato de amônio, armazenar nitrato de amônio no Porto de Santos não é um problema por si só. Isso só é um problema quando é mal armazenado, quando é mal feito. E você sabe, as empresas têm mecanismos para fazer análise de risco, para identificar até onde iria uma explosão de nitrato de amônio ou de qualquer outra substância armazenada no Porto. Veja, já tem um monte de substância perigosa armazenada no Porto do Santos hoje. Já existe isso. Só que o risco é tratado, é um risco gerenciado. Se a coisa for bem feita, você não tem problema. Ou seja, o que eles estão querendo jogar é justamente essa coisa, causar esse pânico na população para tentar fazer algo contra a privatização do Porto do Santos, sendo que isso não tem nenhuma base. No final das contas, provavelmente uma empresa privada cuidaria muito melhor da armazenagem das coisas do que o governo cuida hoje, do que a empresa do Porto do Santos cuida hoje. Pelo motivo simples. A empresa privada, se aquilo ali explodir e matar um monte de gente, ela vai ser responsabilizada. Ela vai perder dinheiro, ela vai perder, provavelmente vai falir se acontecer uma tragédia como aquela do Líbano. Sabe quem que não fale nesse caso? O governo. Por isso que governos são tão relapsos nesse tipo de coisa. Acontecem coisas como aconteceu lá no Líbano, acontecem coisas como Vila Socor, aquele incêndio causado pela Petrobras que matou um monte de gente, acontece um monte de coisas desse tipo. Ah, que aliás, diga-se de passagem, o incêndio de Vila Socor foi causado pela Petrobras e pelo Porto de Santos, tá? Foi operação dupla dos dois ali, porque um alega que abriu a válvula, o outro ligou a bomba, não sei o que lá. Se um dos dois tivesse falado a verdade, a coisa não tinha dado problema. É que os dois mentiram, ou então deu uma falha de comunicação qualquer. Isso que causou o incêndio de Vila Socor. Se você não conhece esse caso, tem um vídeo lá no Visão Libertária que eu falo sobre esse caso trágico que teve aqui no Brasil, né? Enfim, estatal sempre é muito pior em gerenciamento de risco. Não estou dizendo que não aconteçam acidentes em empresas privadas. Acontecem também, vocês viram os casos da Vale do Rio Doce e de outras empresas aí. Mas se você botar historicamente esses dados, acidentes em empresas estatais são muito mais frequentes, justamente porque o pessoal tem menos medo de responsabilização, né? Então, a besteira completa, armazenar nitrato de amônio, já é armazenado em um monte de portos, hoje já é um produto comercializado em um monte de lugar. Ele não é perigoso se você tomar cuidado, se você cumprir com as normas de segurança, isolar ele, manter ele seco, não ter faísca próximo, não ter início de fogo próximo. Enfim, estão querendo convencer a corte a suspender os leilões da estrutura portuária santista, né? Até que a prefeitura seja ouvida. Ou seja, no final das contas, é uma besteira, isso que não tem lógica nenhuma. O que eles querem é o quê? Evitar a privatização, porque tem um monte de pelego deles lá, um monte de peixada colocada em alto cargo dentro do Porto de Santos, que vai perder a boquinha quando for privatizado. Inventaram essa história toda aí para tentar convencer alguma coisa. Eu espero que não consigam. Vamos acompanhar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.